Você, jovem garotinho, iniciante aqui no nosso querido Blocks Fruits, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou te ensinar as melhores maneiras de como você upar aqui no Blocks Fruits, onde você vai utilizar isso não somente no primeiro mundo, mas no restante dos outros mundos, né? Tanto no segundo, tanto no terceiro, então já deixa aquele like fortalece e vamos simbora. Ok, você que acabou de entrar no jogo, você vai se familiarizar com esta ilha aqui, que é a primeira ilha do jogo, tá certo? Primeiramente, quando você entrar no jogo, entrar e estiver aqui, não se preocupa muito em querer pegar fruta, tá ligado? Na verdade você vai pegar, mas não vai ser da noite pro dia. Bom, pra você que é meio preguiçoso, você pode pedir pra um amigo seu que já joga o jogo, rodar e te dar uma fruta. João, eu não tenho nenhum amigo. Então beleza, você entra nos servidores públicos aí da vida e simplesmente vai ali na ilha onde gira a fruta, que no caso é esta aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, perfeito. Que é essa ilha aqui, você vem aqui e fica aqui, me dá uma fruta, me dá uma fruta. Alguém pode ser, né? Pode existir a probabilidade de alguém pegar e te dar uma fruta e aí você vai comer a sua primeira fruta. Tirando isso, você só vai conseguir girar uma fruta quando você pegar level 50. Também você vai precisar de money, mas se você seguir aí as missões, né, você simplesmente vai ter o dinheiro suficiente pra isso. Mas, né, vamos supor que você ainda não pegou seu level 50. Bom, o que você vai fazer? Bom, basicamente, tudo que você for fazer aqui no nosso querido Blocks Fruits, tudo tem que ser pensado. Primeiramente, você sempre vai pegar as missões, tá? Sempre. Peguei a missão aqui, mas, mano, até se eu usar aqui a... não derrota. Você sempre vai fazer o quê? Sempre quando você for pegar uma missão, você vai aqui tentar, tipo assim, agrar os NPCs. Como assim agrar? É dar um hit neles aqui e juntar eles num lugar só. Porque, por exemplo, ó, se você bater em todos eles aqui, ó, você vai ver que você tá batendo em todos eles. Tipo assim, beleza, ó, derrotei... derrotei aqui 4 bem rapidão, né? Perfeito. Agora imagina, se eu fosse fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Nossa senhora, aqui, ó, derrotar isso daqui, derrotei ali, derrotar esse... Imagina, você tem que fazer isso de um por um. Não vale a pena. Olha a demora, olha a demora. Olha isso aqui. Não vale a pena. Então, rapaziada, o método mais eficaz é você dar um hit em cada um, né? E depois juntar eles todos num lugar e dar um hit, tá ligado? Dá algo. Aí, ó, dá um... usar as habilidades, tá? Usar as habilidades que é mega importante. Então, essa, na verdade, é a dica mais importante pra você upar mais rápido. Porque, dessa maneira, você vai simplesmente conseguir deixar ali todos os personagens, né? Juntinho e vai economizar tempo. Segundo, use os códigos de dobro de XP. Tem bastante código aí do Bloxfruits que eles propriamente disponibilizam. É só você pesquisar. Onde tem códigos pra você ter dobro de XP. Então, você vai aí e usa esses códigos. E assim, né? Tenta saber usar os códigos. Por exemplo, ah, tô prestes a trocar de ilha. Troca de ilha, tipo, termina de farmar o que tem pra farmar. Troca de ilha. Quando você tiver, tipo, prestes a derrotar o último NPC da missão, tu vai lá e ativa o código, entendeu? Porque imagina, se, por exemplo, você tá aqui na ilha inicial. Aí, você quer ir lá pra fonte. Mano, você vai perder tempo ali, tipo, de um a dois minutos de dobro de XP. Querendo ou não, é um tempinho aí considerável. Um a dois minutos dá pra você fazer de uma a duas missões. Que, tipo, mano, vai upar aí uns quatro levels pra você. Então, faz a diferença. Outra dica também que é muito importante. Pegue frutas que sejam ótimas pra você upar. Entre elas, a melhor fruta que você pode pegar. Não existe, mano. Fale o que você quiser. A melhor fruta pra você farmar, usar pra farmar, é a Buda, tá? Aqui no primeiro mundo, você pode usar as Loguias. As melhores Loguias são a Light e a Ice. Por quê? Porque elas têm, né, elas têm essa espadinha aqui, ó. Vocês podem ver que quando a gente tem uma espada, por exemplo, a amassada de ferro aqui é uma espada. Eu tô dando 23 de dano. Mas a Light aqui, a espada dela conta como dano de estatística nas frutas. Então, você pode ver que eu tenho 2450. Então, ela vai dar o dano baseado, né, no status que eu tenho na fruta aí. E, bom, isso é muito bom por causa que o seguinte. Quando você estiver derramado mais baixo, você basicamente vai ter que usar os seus status aí pra muita coisa, né? Se você for um cara ousado, um cara que se preocupa apenas em um pá, não tá ligando pra Balt, não tá ligando pra nada. Você só precisa upar soco e fruta. Mas, João, não vou upar defesa? Não. Se você não quer derrotar boss, você tendo 100 de vida ali não vai fazer diferença. Porque quando você tá com uma fruta Loguia, por exemplo, aqui, ó. Eu vou bater nesse carinha aqui. Se eu tô com uma fruta Loguia, ela não me acerta. Então, toda vez que você ativar a Loguia, você não vai se preocupar em tomar dano. Então, não teria sentido você upar defesa. E nisso você vai focar em upar apenas fruta e soco. Se você fizer isso, mano, você, tipo assim, basicamente, você vai ter um status a mais, né? Que vai te ajudar muito. Por exemplo, eu tenho 2450 pontos em fruta. Ou seja, tipo, querendo ou não, o tanto de ponto que eu tenho em fruta é, tipo assim, é muito forte. Tipo, se eu tivesse aqui no Primeiro Mundo, ter 2450 pontos em fruta, seria muita coisa. Tipo, meu Deus do céu, uau, que tanto de coisa, né? Então, seria mais ou menos como se eu tivesse level 2450. Sendo que eu não tô. O máximo que a gente consegue aqui no Primeiro Mundo, pra ser bem real, o que a gente consegue é colocar 2111, né? Porque se eu pego level 700 vezes 3 aí, dá isso aí. Então, o máximo que tu consegue focar é em um. Tipo, isso sem ignorar, ignorando a energia e etc. Mas não tem como você ignorar a energia. Então, você teria que dividir. Você conseguiria aí, exatos, mil e, mil e cinquenta. Mil e cinquenta? Exatamente. Você conseguiria mil e cinquenta aí pra cada, né? Então, seria como, tipo, pra cada status. Então, basicamente, seria como se você tivesse, tipo, level mil e cinquenta. Só que daí, ó, pega como base. Por exemplo, vamos supor que eu tô aqui, né? É, tô um level, tipo, um pouquinho mais forte e tal. Eu vou pegar aqui a minha light. E olha só o dano que eu vou dar, tipo, nesse carinha aqui, ó. Um hit, arrancou isso aqui. Em três hits eu mato ele, tá ligado? Então, tipo assim, querendo ou não, se eu for seguir essa lógica, Eu tô bem overpower pro lugar que eu preciso tá. Então, tipo assim, se você conseguir fazer esse esquema de priorizar o pau um status, Você vai conseguir, tipo, fazer isso bem mais rápido. Porque daí, tipo, daí não compensa mais você agrar. Compensa, tipo, você fazer igual eu tô fazendo agora aqui, ó. Três hitinhos derrotei. Três hitinhos derrotei. Dá um TPzinho aqui. Três hitinhos derrotei. Ó, olha a velocidade. Olha a velocidade. Olha a velocidade. Ó, e daí chega aqui. Acabou de spawnar, ó. Isso que, tipo assim, eu ainda posso usar as habilidades que eu nem tô usando, tá? Eu posso usar as habilidades que eu nem tô usando. E também, quando você for agrar, né? Você vai, tipo, que nem eu ensinei um esqueminha de agrar. Você vai focar em usar habilidades, tipo assim, que não vão jogar o inimigo tão longe. Então, por exemplo, eu tenho esse X aqui, ó. Que ele não dá knockback no inimigo. Usei. Aí depois eu vou usar uma outra habilidade. Usei. Aí eu, por último, eu posso usar uma que vai jogar o carinha longe, né? Porque daí, tipo assim, não tem chance deles ficarem se separando. Então, você basicamente usa o agro pra você conseguir dar o máximo de dano possível, tipo, usando uma habilidade no máximo de personagens possíveis, né? Porque, tipo assim, se eu colocar aqui, ó, chamar os três e, tipo, pô, mano, imagina, tem que ficar esperando o cooldown toda vez da mesma habilidade. Não, chamei os três, os três tão juntinho aqui, usa, ó. Pega o dano em todos e é isso aí. Então, é basicamente essa a ideia de você usar o agro, tá? Então, você foi lá, beleza, pegou a Buda. A Buda é a melhor fruta pra você fazer isso, porque a Buda você não usa o ponto de fruta, né? Você não precisa usar fruta. Então, você só foca em soco e em defesa. Então, tipo, lá pelo level 1.200, tu vai tá, entre aspas, já, tipo, level máximo. Porque você vai tá ali com 3.600, é isso? Não, então aqui a gente precisa um pouquinho mais. É, agora me capu... capu o quê? Uns 1.500. Level 1.500, tu já, tipo, vai tá com o soco no máximo e a defesa no máximo. Seria como se você tivesse, tipo, level 2.450, porque, tipo, com a Buda você não usa ponto de fruta. Então, assim, esses são alguns macetes que você pode tá utilizando pra poder upar mais rápido. E, com certeza, dessa maneira você vai upar muito mais rápido. Eu te garanto, aqui no Primeiro Mundo, farmando do jeito que eu ensinei pra vocês, cara, vocês conseguem sair do Primeiro Mundo em até 4 horas, tá? Fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Eu já fiz o teste, tá? E, realmente, dá até pra sair em menos, né? Mas daí você tem que ser bem tryhard. Então, é mais ou menos isso. E toda vez que, né, mandar pra você trocar de ilha, você vai, né? Tipo, clica aqui em rastrear, porque ela sempre vai te levar pra missão que você tem que ir. E outra coisa também que é muito importante é você sempre pegar a logia antes de ir pra próxima ilha. Então, vamos supor, eu tô level 150. Próxima ilha que eu vou, tipo, ó, pediu pra trocar de ilha ali no level 150. Então, você pega pelo menos um 153, 155. E aí, sim, você vai pra outra ilha, né? Pra que você, tipo, simplesmente já chegue lá com a logia funcionando. Então, mano, essas foram algumas dicas, né? As dicas mais importantes pra você upar mais rápido aqui no Blocks Fruits. Eu tenho certeza que se você seguir elas, você vai upar muito mais rápido. Mas é isso aí, mano. Comenta aí se você sabia dessas dicas e se você usa elas ou não. Então...